Está no ar o programa mais charmoso da TV Web. A Sucena Dreviani Show, a flor mais bela do Paraguai. Trazendo para você muita música e bate-papo. A apresentação A Sucena. A alegria está no ar com a Sucena. A alegria está no ar com a Sucena. Não vale a pena ter seu chapéu. Não faça esse papel ou vá pro peleleu. Comece seu papo, Maquiavel. Assumo seu lugar de réu. Ainda que eu tenha que escalar. Os altos montes. Parar aqui na boca. Olá pessoal, muito boa tarde. Boa tarde para você que está em casa. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Hoje nós aqui ao vivo e a cores. Para você que está em casa. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Eu quero agradecer o carinho dessa galerinha maravilhosa. que está sempre aí curtindo o meu programa. Curtiram todas as coisas, né? Na verdade, que eu acabo postando ali no Face. Eu só tenho realmente que agradecer. Muito obrigada, viu gente? Hoje eu estou meio de azulzinho, meio de lilás, não sei, né? Estou me achando toda. Pensa aí que eu estou bonitinha hoje, né? Tem dia que a gente se arruma bem, não é verdade? Tem dia que você está lá em cima. Tem dia que você está um pouquinho mais devagar, não é verdade? Pois então, eu já estou me sentindo toda, toda. Por quê? Temos pessoas maravilhosas que vão estar aqui cantando para nós, né? E ele já está sentadinho aqui do lado, não é? O meu bem! Daqui a um pouquinho ele estará cantando para nós aqui gostoso, né? Fazia tempo. Na verdade, esse ano ele ainda não veio no nosso programa, viu? É que ele está ficando assim um pouco rico, sabe? É famoso. As pessoas quando vão ficando famosas, né? Aí ele vai sumindo do nosso convívio, não é verdade? Brincadeirinha, viu gente? Brincadeirinha mesmo. Ele é uma pessoa maravilhosa. A pessoa que realmente cantou comigo nesse CD antigo meu, que foi um sucesso. E falando em CD, eu estou com o próximo trabalho aí quase, quase pronto, viu gente? E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tem músicas maravilhosas. Tem músicas inéditas, tá? Então, eu acredito que vocês vão gostar. E tudo que a gente faz é sempre pensando no melhor. E pensando em vocês aí. Porque a gente realmente depende dos fãs que a gente tem, né? Então, a gente só tem que agradecer. Eu agradeço do fundo do meu coração pelo carinho que vocês têm por mim aqui, viu? Aproveitando, eu quero deixar o nosso alôzinho para a Caçapava, onde eu estarei aí no sábado, gente. Gente, no dia 2, euzinha vou estar fazendo a abertura do show maravilhoso que eu sei que vai ser. Diz que é muita gente que tem ali, né? Das marcianas. E eu quero agradecer ele que realmente me contratou para estar ali contigo. Não é verdade? O meu grande amigo Oswaldo. Oswaldo, um super beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho e obrigada pela oportunidade que você está me dando. E logo, logo, a gente já está praticamente tudo certo na outra cidade, já também para o mês de junho, não é verdade? Na cidade de Taubaté. Então, no mês de junho, junho, eu estarei também na cidade de Taubaté, fazendo um mega show para todos vocês aí, viu? Então, eu tenho que agradecer o meu querido amigo Oswaldo. Oswaldo, um beijão para você. E quem vai estar comandando essa festa, levando a alegria e colocando todos os artistas no palco, vai ser ele, o meu grande amigo Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, um super beijo no seu coração. Ele é da Rádio Capital. Então, um beijão para você, meu lindo. E se Deus quiser, estaremos juntos. E eu não posso deixar de mandar um super beijo para ele. Ele que fala do meu programa direto, ele que me manda umas mensagens lindas e maravilhosas, né? Do meu grande amigo Raimundo Neto. Raimundo Neto, um beijão para você, meu anjo. E obrigada pelo carinho que você tem aqui pela Sucena, viu? E com certeza, vamos nos conhecer pessoalmente, porque a gente já se conhece através das telinhas, não é verdade? Então, a gente vai acabar se conhecendo pessoalmente, porque eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, que todo mundo gosta de você, né? E eu também não posso ficar atrás. Eu também adoro você da forma que você fala, que você me adora. Então, a gente se adora, não é verdade? Pois então, um super beijo no seu coração. E eu tenho que também mandar um super beijo, né? Olha, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu que estou nesse grupo, né? No Jackson Lisboa. Jackson Lisboa. Um super beijão gostoso para você aí, né? Ele é do Ligue Sucesso, um programa maravilhoso que ele tem também, né? Ligue Sucesso. Jackson Lisboa. Um beijão para você, meu anjo. Então, aqui... Ah, eu tenho que falar dele também. Ele fala sempre para o Raimundo Neto. Falar para mim. Falar para você mandar um super beijo para mim, né? O Jabuti. Jabuti, um beijão, meu anjo, para você. Obrigada pelo carinho também. Um super beijo para você. E eu também não posso deixar de mandar um super beijo para minha grande amiga Neivinha. Neivinha, um beijão, meu amor, para você. Um super beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. Obrigada por tudo aí, viu? A Neivinha que é uma grande amiga da gente. A gente sabe quando as pessoas realmente é verdadeiras, né? Então, eu tenho que agradecer pelo carinho de sempre, viu? Neivinha, um beijão, meu amor, para você. E vamos mandar um super beijo para ele, que ele está lá curtindo. Apesar que ele está de castigo, ele está trabalhando, né? Mas eu acho que ele está lá agora um pouquinho assistindo. Zé Bento, um beijão, meu anjo, para você, viu? Olha, ele hoje está aqui, mas está trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar, não é verdade, Zé Bento? Não é isso que você falou hoje de manhã? Pois então, alguém tem que trabalhar. Esse alguém agora sobrou para você aí, viu? Então, vá trabalhar que você ganha mais, menino. Um beijo para você, amanhã é o programa do Zé Bento, aqui a partir das 19 horas. Então, você não pode sair, não. Você tem que ficar assistindo, que é um grande programa mesmo, viu? E aqui a gente continua com o nosso programa. E vamos trazer ele para cantar, gostoso, para nós? Ele vai cantar, ele tem uma voz gostosa, uma voz que você viaja, na verdade, não é? Você viaja, que ele tem uma música, ele fala, meu bem. Pois então, mas eu acredito que ele não vai cantar hoje o meu bem, ele vai cantar uma outra música, viu? Para você que está em casa aí, meu grande amigo, a Leone Santos. É só sucesso! Eu vivo escondendo essa tristeza, desde que você me disse adeus. Desfarço num sorriso a incerteza, que vai consumindo os dias meros. E quando me perguntam por você, todo mundo vê no meu olhar Que já não sou feliz E tento me enganar E assim a cada dia que se passa Vou mentindo pro meu coração Tentando sufocar essa saudade E morrendo nesta solidão Não posso mais ficar sem seus carinhos Sua ausência só me faz sofrer E pra viver assim Será melhor morrer Salva-me E traz para os meus danços Os abraços teus Ama-me Com a mesma ternura Que te amo eu Não dá pra ser feliz Sem você aqui Eu quero Não consigo te esquecer Viver sem ter comigo Todo o seu amor Melhor não ver o dia amanhecer Melhor não ver o dia amanhecer Salva-me E traz para os meus danços Os abraços teus Ama-me Ama-me Com a mesma ternura Com a mesma ternura Que te amo eu Não dá pra ser feliz Sem você aqui Eu quero Não consigo te esquecer Viver sem ter comigo Todo o seu amor Melhor não ver o dia amanhecer Melhor não ver o dia amanhecer Tenho no mundo só pra se perder Em outras bocas Em outros braços No enrosco No enlaço Pronta pra prender Mulher pecado Cheira do desejo Quando te vejo O coração dispara Eu me lambuzo No mel do teu subenjo Fez a bebida Fez a bebida que me embriaga Não vale nada É muito Eu te venero Tudo promete Mas nada me dá Amor rapeiro Mesmo assim eu quero Num feitiço encantado Que tu tens no olhar Com o meu pé de cabra Com o meu pé de cabra Com o mulher rampeira Não vale nada Não vale nada Força barraqueira Quero fazer amor Contigo no sofá Na rede e na banheira Quero fazer amor Contigo no sofá Na rede e na banheira Não vale nada Não vale nada E muito eu te venero Tudo promete Mas nada me dá Amor rapeiro Mesmo assim eu quero Num feitiço encantado Que tu tens no olhar Ô meu pé de cabra Ô mulher rampeira Não vale nada Moça barraqueira Quero fazer amor Contigo no sofá Na rede e na banheira Ô meu pé de cabra Ô mulher rampeira Não vale nada Força barraqueira Quero fazer amor Contigo no sofá Na rede e na banheira Quero fazer amor Quero fazer amor Contigo no sofá Na rede e na banheira Quero fazer amor Contigo no sofá Na rede e na banheira Quero fazer amor Quero fazer amor Não sabe Não sei Então o pé de cabra É amante E lasqueira Nordeste O pé de cabra É a outra Amante serve pra vocês Amante Pé de cabra É a segunda mulher Que você finge Que você finge que não gosta Mas tá sempre atrás Nossa Essa eu não sabia Não sabia não Não Eu não sabia Então um rapaz Me convidou Através de um amigo Meu Também amigo seu Entre aspas Certo Não vou falar É Depois eu falo o nome Mas você sabe porque Eu falei entre aspas Então Ele me falou Me apresentou Esse rapaz Que pediu uma música Para um filme Que chamava Pé de cabra Não sei o que Eu falei Mas logo eu Tá bom Vou tentar fazer uma música E fizemos essa música Mas essa música É a composição sua então É também E tá no filme Na verdade ele colocou Três músicas mesmo No filme Pé de cabra Essa aqui Quem não chora no mama Que você conhece É linda e maravilhosa Quem não chora no mama Sou feliz com a mulher Que me engana Aquela que eu fui no Ratinho Eu lembro E também Adeus pra sempre Que tá nesse CD Ele escolheu Três músicas Que colocou no filme Aí Pô Eu só tenho a agradecer A pessoa que me Que me Acabou indicando você É uma pessoa excelente Que eu gosto muito dele E acabou indicando Foi o Lucas Que me indicou Que maravilha Teve uma escolha Maravilhosa E disso eu tenho certeza Eu fui o Lucas Mas logo eu Tanto que ela vai No seu programa Vai escolher logo eu Você é o privilegiado Eu falei Falando nojento Obrigado É verdade Ele acabou me mostrando E o rapaz agora Que é que Alguns filmes que ele faz Ele vai pedir pra gente Fazer a música Depois ele ouviu o meu CD Ficou bobo Com tantas músicas boas Que tem lá É verdade Tem umas músicas maravilhosas Todas elas E aquela primeira Não dá pra ser feliz Sem você É uma música Uma versão do Antônio Marco Antônio de Sola É um mexicano Que o cara É bom demais Outros cantores Certamente já fez Versão da música dele Aí o Sebastião Fez essa versão E falou Põe a voz aí Eu coloquei a voz Assim Sem pretensão Coloquei só pra gente Ter uma noção De como ia ficar E ficou muito boa E aí a gente vai Colocar no disco Tá linda e maravilhosa Você tem muito tempo De carreira Né, Leone Você já pensou Em fazer um DVD Realmente gravar um DVD Ou você já tem Esse DVD Eu já pensei Em fazer um DVD Só que eu tô devendo Pro DVD Ah, entendi Tô devendo o DVD Eu não sei Eu não sou muito Eu não acho Que DVD Seja assim Uma consagração Do artista Não Tem pessoas Não O cara vai lá Faz um Eu quero fazer um DVD Bonitinho Assim Bem Bem produzido E ainda não chegou Esse dia Esse momento certo Mas de vontade Eu tenho sim Que maravilha Acho que é a vontade De todos os artistas Na verdade Não fazer um assim Em qualquer nota De todo jeito Uma produçãozinha Mais ou menos Convidar amigos Pra ir no lançamento É isso Isso é fundamental É uma festa mais bonitinha Com certeza Como você fez o seu Certo E graças a Deus Foi muito bom Vai lá pra mim Não pega lá o DVD E copia Isso não Fazer uma festinha Igual você fez Naquela festa Nossa Obrigada Obrigada Você tem lembrado Mas eu fui É verdade Mas vamos ter o próximo Agora Se Deus quiser A gente tá trabalhando Bastante Logo logo Eu estarei com o meu CDzinho novo Aí E eu tenho certeza Que você vai E eu não quero Que você falte Também Viu Claro que não Mas eu quero fazer Uma pergunta Pra você Assim Faça duas Acho que eu nunca Fiz essa pergunta Pra você E eu acho Que na verdade Pra ninguém Você é uma pessoa Que você se auto Se valoriza Como artista Ou você espera As pessoas chegar E valorizar realmente O seu trabalho De você chegar A pessoa Porque as vezes Tem pessoas Que chegam no palco Porque eu sou isso Eu sou aquilo Eu faço E desfaça acontecer Você é dessa pessoa Ou você espera Você receber um elogio Tem muitas pessoas Que acabam realmente Se elogiando Ninguém vem Elogiar você Você acaba Se elogiando Você é uma dessas pessoas Ou não Não Eu na verdade Eu acho que cantar Pra mim Sempre foi uma brincadeira Assim Sabe Eu comecei do nada E eu não acho Que eu tenho que chegar Em lugar nenhum Entendeu Nossa É E eu acho Que já cheguei Pra mim Eu sou feliz Por o que eu faço Eu faço Porque gosto Não vivo da música As vezes tem pessoas Que falam Que acabam vivendo Da música Eu vivo de outro serviço Que eu sou taxista Você sabe Todo mundo sabe Que eu sou um taxista Taxista é muito discriminado Eu acho que todas as profissões Ela é desvalorizada É um curso de discriminação Sim, sim Se você é feio O cara fala Se você é bonito Ninguém fala O cara fica com ciúme Não deixa você Ficar perto da mulher dele Esse cara vai pegar É bonitão Mas a discriminação O cara me deixa à vontade O cara é feio A minha mulher Não vai querer nada com ele Não Mas essa discriminação Existe Acho que em todas As profissões Você tira até Pela faxineira A faxineira Gente Quem conhece Uma faxineira Sabe que a faxineira Trabalha Dá um duro danado E ela é muito desvalorizada Na verdade Discriminada Você acaba discriminando O que é isso e aquilo No Brasil é assim Se o cara é gay É discriminado Se ele tem Qualquer orientação sexual Diferente de você A pessoa discrimina Lá vai Quem é isso Entendeu A discriminação existe Se você está mal vestido Você entra em um lugar Para almoçar O cara fica te olhando Por baixo Isso é A roupa dele Será que ele tem dinheiro Para pagar O cara não pensa Eu não Sempre fui desleixado Nunca gostei Esse negócio Eu prefiro furar o pé Do que estragar meus sapatos Não é verdade Agora tem cara Não Meu pé Esse sapato aqui Está muito novinho Eu vou guardar ele em casa Vou andar descalço Mas é aquele caso Eu não digo que esse negócio De roupa Eu nasci Numa pobreza Do tamanho do mundo E hoje eu estou muito bem Então Você sabe A minha joia Eu contei Sim Eu fui de mãe solteira Não usei pai Desde cinco anos de idade Que eu trabalho Para sobreviver Ajudei a criar Uns irmãos meus E é isso E hoje Eu tenho uma família Construída Filho bem Todos com faculdade Então eu estou bem É De longe também Ninguém escuta Não é não André A nossa diretora Está falando Bem gostar O microfone Na boca Ninguém vai ver Ninguém vai ver Só vai ver a imagem É verdade Mas é verdade Mas é verdade mesmo Isso aí é discriminação E tem muitas coisas Mas é aquele caso A pessoa esquece De cuidar da sua própria vida Para cuidar da vida alheia Não é verdade? É Você que está aí assistindo Não é isso aí Você esquece De cuidar da sua própria vida E vá falar da vida alheia Se você está com a barriguinha Um pouquinho maior Porque comeu uma feijoada É O cara fala A barriga dele Se você é mais gorda Ele fala Se você está magra Ele fala Pois é Se você está faltando Um dente na boca Ele fala Se o cabelo está Eu pintei Mas faz uns dias Está começando a ficar branco Ué Você pintou o cabelo? Não Não pintei Não Estaria boa É verdade Fala da pintura Do seu cabelo Fala tudo Tudo Mas quando chega na hora H De você pensar em querer ajudar Você não ajuda Eu não falo mal de ninguém Para me dar tudo bem Eu posso ver o cara cagado Mijado Para mim Não estou nem aí Isso é demais Vou falar pura verdade Então é preferível Que a gente Quando não tem nada para falar A gente fica bem quietinho Que é a melhor coisa A gente não sabe O que a pessoa está passando O que aconteceu na vida dele Tem pessoas que estão rindo Mas por dentro Ele está chorando Sim Sim Isso eu conheço Muita gente Desse jeito A face está linda E maravilhosa Dando risada Só que por dentro Você não imagina O que está passando Eu por exemplo Eu tenho várias personalidades A pessoa É mas você tem várias personalidades Tenho Cada ambiente que eu chego Eu age de uma forma Porque a pessoa que está do outro lado Ou que seja A pessoa que está de fora Não tem nada a ver Com os seus problemas Na verdade Principalmente A personalidade mais Que eu mudo É quando eu estou perto da mulher Eu fico bem caladinho Vai ainda Aqui você não vai ficar calado Você vai cantar Todos os caras É verdade Eu não vou lavar prato Só vou com água quente É, lá em casa tem água quente O cara é bravo A Leone Passa o seu telefone Para contato Então Qualquer coisa Google A Leone Santos Acha de tudo Telefone é 011 9 6709 24 08 Só ligar lá E eu atento Ou é só procurar Tá Qualquer lugar Nas redes sociais Que vai encontrar você Não é verdade? Exato É, redes sociais Eu estou em tudo Você sabe Toda a cara Para a Fernaia lá A Andréa sabe muito A Andréa não A Amanda A Amanda sabe tudo Não é a Amanda A Amanda é donadinha Também na net É, agora a Amanda A Amanda está me acompanhando Tirando fotos Dos meus artistas É Para nós postar ali Então todas as fotos Que estão postadas já Viu? No Face É a dona Amanda Que faz tudo para mim É, a Amanda Que está mandando Viu? Vamos cantar mais A Leone Se você deixar Pois eu deixo Solta aí Vamos embora A Leone Santos É só sucesso Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Ela mudou demais Anda tão diferente Já não é mais a mesma Que foi antigamente Em seus beijos Em seus beijos E abraços Não sinto mais calor Já não liga pra mim Sinto que está no fim Tô perdendo esse amor Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Eu não sei Eu às vezes sozinho Começo a imaginar Como pode um amor Tão bonito acabar Certas coisas a vida Não dão pra entender Depois de tantas juras E amor e ternura Ela me esquecer Eu não sei Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Eu não sei Não sei não Eu não sei Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama Se ela ainda me ama Ou se já me tirou Do seu coração Eu não sei não Eu não sei não Muito bom Olha aí Eu não sei Essa música, eu falei É linda e maravilhosa Pois é, gostou? Amei Quem é o compositor dessa música? Então, o compositor dessa música é o Etevaldo Viana E o Muniz Teixeira Que linda, linda Ficou linda Boa demais, né? Boa demais Ela é tão boa Que eu nem sei Eu não sei Eu não sei Aí eu Quando eu vou O cara escrever Qual é o nome da música? Eu não sei Ué, mas você não sabe Você cantou Não sabe É o nome da música Não sei É o nome da música, gente Tá? Hoje Olha Você que está nos assistindo aí Quer adquirir o CD Do Aleone Santos É só entrar em contato Nos telefones Que a Leone já passou Nas redes sociais É só você entrar Você procurar E você vai encontrar E o nosso programa Estará no YouTube Até quinta-feira O mais tardar Estará no YouTube Então é só você acessar O dia de hoje Que você encontra Tá bom? O nosso programa lá Com todos os nossos artistas Que passam por aqui A Leone Eu quero agradecer A sua presença Eu que agradeço Fazia tempo, né? Que você não vinha Vinha ver se você não some Fazia tempo Se você não me chamava, hein? Nojenta Pois é Fazia tempo, né? Não, mas ó Não foge Volta pra nós Eu estava contando os meses, hein? Olha aí, tá vendo? Já faz tempo Faz tempo mesmo Eu vim de Natal, hein? Olha, já faz quase Quatro meses Ano novo, né? Que você veio Acho que foi no ano novo Um deles aí É, acho que foi no ano novo Ah, eu vim de branco Foi ano novo Foi o ano novo De branco veio de ano novo Agora eu vim de preto Porque é Eu pensei que eu tinha morrido Aí, pelo amor de Deus Não me chamou mais, ué? Não, mas ó Ele morre A gente tem aquela coisa Diz que tem aquele ditado Amigo pra ser amigo Não precisa você estar grudado Vinte e quatro horas Não é verdade? É brincadeira, né? A gente brinca tudo Mas eu tenho realmente Que agradecer você aqui comigo hoje Eu que agradeço Volte mais vezes Não some, não Fica quietinho aqui Daqui a pouco você volta Obrigado, Linda Obrigada Eu que agradeço Beijinho Opa Aí é selinho Aí não dá certo Não é verdade? Você vai pra um lado A pessoa vai pro outro Não é verdade? Daqui a pouquinho Eu tô virando Ébica Margo Eita Não, eu tô fora de Ébica Margo Fala a verdade, viu? Bom, eu tenho que agradecer O carinho de todos Os meus internautas Que estão do outro lado Aí da telinha Nos assistindo Muito obrigado Pelo carinho E pela audiência De todos vocês, viu? E mandar um super beijo Pra minha grande amiga Neivinha Um beijo, meu amor Pra você Obrigado pelo carinho, viu? E nosso grande amigo Oswaldo Oswaldo, um beijão pra você Vamos cantar? Vamos dançar com ele? É Ele é daquele Do muvuca do metrô É verdade Onde ele chega Ele chega arrebentando tudo, viu? Quem é que nunca pegou Um metrô lotado E dando cotovelada Dando pesada em todo mundo Não é verdade? Ultimamente é isso Que está acontecendo comigo, viu? É cotovelada É bolsada Eu tenho uma mania De andar e bate bolsa pra cá Bate bolsa pra lá Pensa Diz que pra você descobrir Quem é uma gemeliana É só você estar perto dela Dentro de um metrô Ou dentro de um ônibus Que diz que ela bate em todo lugar E é verdade Isso aí sou eu Bate mesmo, viu, gente? Não tem como Por mais que você não queira Você acaba batendo nas pessoas, viu? E muitas vezes uma desculpa Não resolve, não é verdade? Mas vamos trazer ele Ele dança Ele canta Ele rebola Ele faz tudo de gostoso Aqui pra nós aqui O nosso grande amigo Batatinha do forró É só sucesso! Chega mais! Vamos embora! Jota Lento Jota Lento O Batatinha do forró Essa menina tá me dando borrola Tô tentando sair fora Mas eu tô achando é bom Quando me vê já vem falando besteira Acaba com brincadeira Me melando de batom Falei pra ela que eu sou casado Que eu tenho uma mulher E tenho filhos pra criar Ela me disse que eu faço o tipo dela Não tá nem aí E sempre vai me provocar Vê lá Vê lá Tu vai arrumar problema E o bicho vai pegar Minha mulher bate forte Leva sorte E quando fica nervosa Só bate pra derrubar Vê lá Vê lá Tu vai arrumar problema Mãe o bicho vai pegar Se ela descobre que tu tá com lero Lero vai fazer uma tempestade Poeirão vai levantar Oi Se bora Essa menina tá me dando borrola Tô tentando sair fora Mas eu tô achando é bom Quando me vê já vem falando besteira Acaba com brincadeira Me melando de batom Falei pra ela que eu sou casado Que eu tenho uma mulher E tenho filhos pra criar Ela me disse que eu faço o tipo dela Não tá nem aí E sempre vai me provocar Vê lá Vê lá Tu vai arrumar problema E o bicho vai pegar Minha mulher bate forte Leva sorte E quando fica nervosa Só bate pra derrubar Vê lá Vê lá Tu vai arrumar problema E o bicho vai pegar Se ela descobre que tu tá com lero O bicho vai fazer uma tempestade Poeirão vai levantar Essa menina tá me dando borrola Tô tentando sair fora Mas eu tô achando é bom Quando me vê já vem falando besteira E acaba com brincadeira Me melando de batom Falei pra ela que eu sou casado Que eu tenho uma mulher E tenho filhos pra criar Ela me disse que eu faço o tipo dela Não tá nem aí E sempre vai me provocar Vê lá Vê lá Tu vai arrumar problema E o bicho vai pegar Se ela descobre que tu tá com lero Lero Vai fazer uma tempestade Poeirão vai levar Uhul Ha ha Esse não é uma mulher brava, hein Vai J. Ler J. Ler O Batatinha do Forró Continua cantando pra nós Batatinha do Forró É só sucesso J. Ler O Batatinha do Forró O seu político, prefeito, governador Presidente da República, deputado e senador Dê atenção, faça algo, por favor Melhore a condução pro povo trabalhador De manhã cedo sai pra lá ganhar o pão Vai não apertar retado no balanço do busão No balanço do busão No balanço do busão Todo dia a mesma coisa e ninguém se acostuma não No balanço do busão No balanço do busão No meio do vulco, vulco sempre rola confusão Na estação não espera por ninguém Pra não chegar atrasado Vai no aperto do trem Lugar que cabe cinquenta Pode crer, vai mais de cem É, quem usa condução sabe Ninguém merece Eu sinto muito, mas ainda não chegou Ainda temos que enfrentar A muvuca do metrô Na muvuca do metrô A muvuca do metrô Um pé dentro e outro fora Peraí que eu também vou Na muvuca do metrô Na muvuca do metrô Licença, tô atrasado E o meu chefe já ligo Você é político, prefeito, governador Presidente da república, deputado e senador Dê atenção, faça algo por favor Melhore a condução pro povo trabalhador De manhã cedo sai com ela ganhando pão Vai num aperto arretado No balanço do buzão No balanço do buzão No balanço do buzão Todo dia a mesma coisa E ninguém se acostuma, não No balanço do buzão No balanço do buzão No meio do vulco-vulco Sempre rola confusão Na estação não espera por ninguém Pra não chegar atrasado Vai num aperto do trem Vai num aperto do trem Vai num aperto do trem Não tira o pé do lugar Senão você fica sem Vai num aperto do trem Vai num aperto do trem Lugar que cabe cinquenta Pode crer, vai mais de cem Eu sinto muito Mas ainda não chegou Ainda temos que enfrentar A muvuca do metrô A muvuca do metrô A muvuca do metrô Um pé dentro e outro fora Pera aí que eu também vou Na muvuca do metrô A muvuca do metrô Licença, tô atrasado E o meu chefe já ligou Olha, quando o chefe liga É melhor ficar ligeiro Muito bom Batatinha do forró Batatinha do forró Que muvuca é essa? Que coisa boa Fala pra nós um pouco Bom, primeiramente É um prazer de ter você No meu programa É muito bom mesmo O prazer é meu É sempre um É sempre uma alegria Quando vem aqui No programa de vocês Aqui na Cinec Você se sente em casa Com certeza Você entrou aqui Você, tô em casa É muito bom Isso é muito gostoso mesmo Mas eu quero saber Quando você Que é essa música De composição sua mesma Isso Quando você fez essa música Você estava exatamente Dentro do metrô Ou você passou Por uma situação complicada Tá lá dentro E chegou em casa E foi fazer essa música Muvuca do metrô Na verdade Eu tava passando Por situações Todo dia Era quase a mesma coisa Falei Não, tem que Já que eu tô me envolvendo Com música Eu vou lançar uma música Que Pra ver o que vai dar Fala sobre o metrô Sobre o ônibus Só as condições mesmo As condições Que a gente usa Pra ir trabalhar Então eu Comecei a fazer essa música Cada dia eu fazia um pouquinho Aí Ficou assim Ficou maravilhosa Mesmo E você sabe que isso aí É uma realidade Que a gente passa Todos os dias Porque Todos os lugares que você vai Se você não tem um carro próprio Você vai precisar De um ônibus Ou De uma lotação Do metrô Exatamente por essa situação Que você acaba Dando Como eu acabei de falar agora Bolsada na cabeça das pessoas Porque gente Tá difícil de andar De metrô Pelo amor de Deus E essa música Casou direitinho Eu tava prestando atenção Agora Agora nem Na hora que eu tava vindo Nem é horário de pico E eu tava vendo Pra descer ali Eu falei Meu Deus Fiquei parado Esperando Todo mundo sair Pra depois eu sair Senão o pessoal ia me derrubar lá Pois é Tá feio gente Olha Tá complicado E essa movuca do metrô Tá demais Só que A movuca do metrô Lá no metrô É péssimo Falar pura verdade Mas a nossa música aqui Tá demais gente Fala sério Viu E eu quero saber de você As pessoas que queiram gravar Suas músicas Fala com quem Pode entrar em contato Comigo mesmo Pode ligar no telefone Eu vou já falar o telefone Aproveitar e já fala logo Já fala logo A gente já começou Vamos terminar aqui falando Já também É Isso É 9 685 4319 Fala direto comigo Por enquanto Porque se as coisas Melhorarem futuramente Aí vai ter gente Que vai cuidar Vai ter empresário Viu gente Se Deus quiser A gente sempre torce Por empresário Então vamos tomar nota aí Você com papel e caneta na mão Vamos embora Como diz o titado É 011 Certo Todo mundo sabe Aí tem o 9 Aí você vai Você vai colocar lá 6085 4319 Tinta Operadora Tinta Então é só você Ligar pro batatinha do forró E você vai ter o batatinha Levando essa alegria Que ele saiba fazer Fala pra nós Quando você vai fazer Seus shows Qual música Aqui Vamos falar exatamente Do CD Que realmente não pode faltar Ah com certeza É a Muvuca É a Muvuca mesmo É a Muvuca do metrô E a 4 Que é a primeira Que eu cantei também Muita gente Gosta dessa música O Hugo mesmo O Hugo Tupan Ele sempre fala Meu A Muvuca é uma música Muito boa Mas eu não sei não Porque eu me identifiquei Eu gostei muito Daquela música lá Eu gostei É a 4 Então Ele escolheu essa música Só que tem várias outras aí Muita gente não conhece ainda Mas tem muita música boa Nesse CD Ai que bom Graças a Deus É graças a Deus É verdade As vezes a gente grava um CD Não são todas as músicas Que realmente Que acabam chamando a atenção Mas vou ser bem sincera A minha filha Está aí Não deixa eu mentir Mas eu coloco Os domingos Que é os domingos Que eu estou em casa Eu coloco Batatinha do forró Vamos cantar com batatinha Batatinha canta o dia todo em casa Isso é muito Além de você cantar Você vai cantar aqui de novo Vamos cantar mais? Vamos Simbora Vamos cantar com batatinha do forró É só sucesso Vamos cantar Jota Lento Jota Lento O Batatinha do forró Ei, tio Escuta por favor Eu vou fazer de tudo Pra ganhar o teu amor Ei, tio Um momento de atenção O meu maior desejo É conquistar seu coração Toda vez que você Passa na minha rua Eu fico admirado Com tanta beleza sua Só não sei até quando Eu vou viver assim Sofrendo por você E vivendo aqui sozinho Ei, tio Escuta por favor Eu vou fazer de tudo Pra ganhar o teu amor Ei, tio Um momento de atenção O meu maior desejo É conquistar seu coração Eu quero te dizer Que você é minha vida Estou sempre sonhando Com você minha querida Espero conseguir Um dia te merecer Se isso for possível Eu me caso com você Ei, tio Escuta por favor Eu vou fazer de tudo Pra ganhar o teu amor Ei, tio Um momento de atenção O meu maior desejo É conquistar seu coração Ei, tio Escuta por favor Eu vou fazer de tudo Pra ganhar o teu amor Ei, tio Um momento de atenção O meu maior desejo É conquistar seu coração Toda vez que você Passa na minha rua Eu fico admirado Com tanta beleza sua Só não sei até quando Eu vou viver assim Eu vou viver assim Sofrendo por você E vivendo assim Sozinho Ei, tio Escuta por favor Eu vou fazer de tudo Pra ganhar o teu amor Ei, tio Um momento de atenção O meu maior desejo É conquistar seu coração Eu quero te dizer Que você é minha vida Estou sempre sonhando Com você Minha querida Espero conseguir Um dia te merecer Se isso for possível Eu me caso com você Ei, tio Escuta por favor Eu vou fazer de tudo Pra ganhar o teu amor Ei, tio Um momento de atenção O meu maior desejo É conquistar seu coração Ei, tio Escuta por favor Eu vou fazer de tudo Pra ganhar o teu amor Ei, tio Um momento de atenção O meu maior desejo É conquistar seu coração J.T. Leandro J.T. Leandro O baratinho do forró Muito bom Batatinha do forró Que coisas mais gostosas Gente, vocês Acabou de assistir Três músicas do Batatinha Mas são Eu não contei agora Aliás, eu vi Mas eu já esqueci São quantas faixas? São nove faixas Dezenove faixas Tá? Pensa que dá quase dois CDs Gente, gravado Todas as músicas São maravilhosas Desse jeito Que vocês acabaram de assistir É muita música no CD Ó, se você tiver com frio Pode pôr o CD Dá tempo Você dançar Vai esquentar Vai esquentar Vai esquentar Vai esquentar muito mesmo Viu? Porque o CD está maravilhoso Gente, está recheado De músicas lindas E olha aí Bem dançante Viu? Aqui, simplesmente Quem canta Que fica paradinha Mais ou menos No lugar aqui Sou eu, tá? É, porque a do Batatinha Eu vou falar pura verdade Vocês dançam a rebola Até umas horas Viu? Pensa numa coisa bonita Viu? Batatinha Quais são os planejamentos Para o próximo trabalho Para o próximo CD? Olha, eu estou trabalhando já Já tem bastante música pronta Quando eu gravei esse CD Eu já deixei umas oito músicas Que eu não ia fazer um CD também Com trinta músicas Trinta músicas Aí eu fiz esse CD Era vinte Eu ainda fui lá e tirei uma letra Certo Mandei tirar uma letra Fiz outra nova mídia Tirando uma letra Que era um rap Olha aí Mas eu tenho esse rap gravado em casa Mas, então Ficou com dezenove músicas Eu deixei oito E eu já fiz mais umas Com certeza já deve ter lá Umas doze Umas doze letras feitas Prontinha Já para entrar no CD Estou vendo aí Daqui uns dias Eu começo a mexer de novo Olha aí Para fazer o segundo Então daqui uns dias Você vai ter um novo CD Do Batatinha do Forró E vai ser um sucesso Como está sendo com esse? Viu? E eu estou tentando fazer Mais no ritmo quente Porque Ai, ai, ai Tudo meio pesado mesmo Que é para balançar mesmo Olha Que é para a gente E olha Para a gente emagrecer mesmo Fala a verdade Eu estou precisando Fala sério, gente E olha Eu que não danço nada Fala a verdade, gente Eu estou aprendendo Vamos ser bem sinceros Eu estou aprendendo, tá? Eu devagarzinho Eu chego lá, Batatinha Devagarzinho Eu chego lá Do jeitinho que você faz ali O interessante, gente Na verdade É como ele faz Ele e o Zé Bento A gente já até brincou Será que são parentes? Vocês são parentes? Você e o Zé Bento? Somos quase Não somos bem parentes Mas somos quase A gente, na verdade Se criamos juntos Desde criancinha mesmo Uma hora estava brigando Outra hora estava dando risada E jogando bola Tomando banho no rio Foi tranquilo Aí hoje a gente tem Uma amizade muito grande O Zé Bento também É, eu vou te falar É pedra 90 mesmo É, aquilo ali Ele dança e sabe rebolar também É por isso que a gente está falando Que são dois Eu sempre brinco Os dois irmãos Porque para dançar E rebolar Como esses dois no palco Não tem igual Vocês não precisam Nem de dançarina no palco Porque dançarina Vou ser bem sincera Fala a pura verdade Para você que está em casa Dançarina Dependendo A dançarina Vocês colocam no bolso Bonito mesmo Porque vocês Sabem rebolar Se for você Catar uma dançarina Ficar como eu Quietinho Fazendo isso aqui É melhor você Nem pegar uma dançarina Chama o Batatinha Chama o Zé Bento Que você vai ver O que é bom aí No palco para dançar E rebolar Nós faz a festa Pode ser Para bagunçar É com nós mesmo Está vendo? Batatinha Mais uma vez O telefone para contato 9-60-8-5-43-19 Fala direto com batata É batatinha Não é batata É o batatinha Deixa eu mandar rapidinho Um beijo Um beijo para uma galera Que está lá na Bahia Assistindo o programa Eu passei o site E eles estão assistindo Eu falei Gente se desliga Na TV Sinec Vocês vão ver a qualidade Com certeza É bastante gente Em Juazeiro da Bahia E em Sobradinho Um beijo galera Não vou falar o nome de todo mundo Senão vai dar 8 horas da noite Eu estou falando É verdade Batatinha Obrigada mesmo Por você estar aqui conosco hoje Espero você voltar mais vezes Para você cantar gostoso Para nós aqui Obrigada Obrigada Batatinha do Po Cantou gostoso Para nós aqui Muito bom Não é verdade gente Eu quero agradecer O carinho De todos os nossos internautas Que estão aí do outro lado Curtindo o nosso programa Viu gente Muito obrigado Pelo carinho E pela audiência Sexta-feira Não vamos ter o programa O meu programa Não vai ser ao vivo Tá gente Sexta-feira A gente vai replisar O programa Tá Vai ser com uns artistas Que já passaram aqui Pelo nosso programa Maravilhoso Por isso que eu peço Para vocês Não deixem de curtir O meu programa Só por causa Que eu não vou estar ao vivo Tá Eu vou estar aqui Do mesmo jeitinho Com vocês Ok Eu vou Fica atento aí no Facebook Eu vou estar divulgando Quem é que estará aqui Na sexta-feira Tá E no dia 2 No sábado Eu estarei em Caçapava Um beijo a todos O povo aí de Caçapava Viu Um beijão de coração mesmo E eu quero agradecer O carinho de todos Nós internautas De você Minha grande amiga Neivinha A mamãe da Neivinha É O seu Geraldo Geraldo um beijão Para você A dona Aurora A mamãe da Neivinha Então um beijão Para vocês Viu Obrigado pelo carinho E eu vou chegando Ao final do nosso programa A semana que vem Como eu já falei Daqui 15 dias Estarei de volta aqui Com as novidades Do show Que eu vou fazer Não é verdade? Pois então Agora você vai ficar Com o programa Do meu grande amigo Paulo Rogério E eu insero Cantando para você Que está em casa Uma música de composição Dos meus grandes amigos Do Paraná Osmar e Dito Então Para você Que está em casa Muito obrigada Ficam com Deus E até A semana Que vem Tá bom? Beijão no coração De todos vocês aí Zé Bento Um beijo para você aí E agradecer O Aleone Santos Que participou Do nosso programa Viu? Olha Daqui a pouquinho O Aleone Estará aqui No programa Do Zé Bento Dia 2 O programa do Zé Bento A Aleone Santos Viu gente? Então vocês não podem perder Viu? Então A semana que vem Eu estarei em Caçapá Vai mandar um super beijo A todos os nossos internautas Que está aí ligadinho E Rodolfo Um beijo para você Rodolfo Um beijão aí para você Nosso querido diretor Está chegando Para nós tomar A nossa geladinha Não é verdade? E agradecer realmente A Papai do Céu Por mais um programa Não é verdade gente? Temos só que agradecer Mesmo Viu? Fui Fui Tchau Tchau